Nós não estamos à busca do extraordinário, da solução mágica. Nós estamos à busca das soluções simples. O simples não quer dizer simplórias, não quer dizer bobinhas, ao contrário. Soluções simples para problemas complexos, mas soluções que sejam estruturadas, que sejam resilientes, que tenham método, que se mantenham, que sejam capazes de serem repetidas e, portanto, enfrentar as origens dos problemas das desigualdades. Hoje é imperativo que a direção da escola organize sua prática didática em torno de ser intolerante com as desigualdades. Não é possível nós termos um projeto de sociedade que queira ser efetivamente transformador sem enfrentar a desigualdade entre jovens negros e jovens brancos. Para isso, precisamos ter clareza de que uma gestão focada em resultados de aprendizagem, que reduz a evasão e que faça que os jovens fiquem na escola e aprendam, é estratégico para fazer um pivô a partir da desigualdade racial que sinalize um outro projeto de sociedade.